Começou hoje, vai até sexta-feira, as inscrições para as 330 casas do Residencial Parque Boa Vista, do programa Minha Casa Minha Vida. Os interessados devem ir até o Ginásio de Esportes de Ana e Maria de Lacerda Soares, das 8 horas da manhã às 7 da noite. Hoje de manhã, teve fila em frente ao CSU. Dezenas de pessoas ficaram na fila na manhã desta terça-feira para realizar as inscrições. Idosos e deficientes físicos tiveram atendimento diferenciado. Aos poucos, eles foram chamados para o interior do Ginásio de Ana e Maria de Lacerda Soares, onde foram atendidos por profissionais e receberam comprovantes com o número da inscrição. Quem ainda não se inscreveu, deve ir até o Ginásio na hora e dia agendados, portando RG, CPF, título de eleitor do casal, se for o caso, comprovante de residência com o CEP, comprovante de renda, carteira de trabalho do casal, se for o caso, mesmo que não tenha nenhum registro, certidão de casamento ou averbação do divórcio, certidão de nascimento, declaração de união estável, certidão de nascimento de filhos menores e comprovante de moradia no município de Votoporanga dos últimos três anos, ou seja, de novembro de 2010 até os dias atuais.